Yeah, yeah, nem-me assim, nem-me assim, nem-me assim, nem-me assim, não és bro, DVD, DVD art, oh madafucka, yeah Tu não nos calas, pensas que encaras, tu não nos paras, no fim salvadas Só fado ou merda, acham-se agressivos, pesam nos pelos leves, nos pesados são corridos Hardcore, direita com tromba, diretamente ali na oeste, arrebenta com toda a tunda Não quero cama, se foda os que tomba-se, agora arrebenta a tromba, a moza, salve a monta-se e queima brocas Partindo-se um só, o dia sabe a me baixar a corda, não aguenta, espaça, puto, dá-os à sola É muito forte, não alima as esperanças, o teu som é mesmo fredo, dá peso negativo na padança Não queiras bife, já me deixei disso, porque se um dia voltar vou ter encerrar bife Não sou pano de estalhar, nem entro nas vossas moras, agora todos mandam panos, mas metade não magoa Sou um que sou, não sou o que é ser, não sou teu ídolo, nem teu fã, por isso vai-te foder Não mandes rir, mas mantenha o bico fechado, nem passas cá na milha quando não quiseres te pisar Dois vermelhos a cuspíricas, com as tropas em TVT ou na P.O. a rebentar para a noite de fora Ora desafio, noite o gelo fica em qualquer lado, vou-te ir-me com orgulho de ser corrente Acendas brasas, a banca em vez de rodas, faz lado da tua mas no fim tu nem lhe tocas Ainda provocas e pensas que és tu que gozas, mãe não notas a mão no teu bolso a cantar-te o móvel e as notas Venha, venha, venha mais guita, não digas que não queres, mano, isso é mentira Lugis para a rua fora, feito gandu, ridículo só personagens, eu já nem enturo Inspira fundo, puxa fundo, bate forte no fã de escuro, no meio do mundo do furo Olha para o puto, está recolhendo-se ao estúpido, agora está pedido, o bandido é um minuto O bandido é um minuto, manta-te foda Ele outro, olha como vai o teu rap, por mais que beba cerveja eu vou achar sempre o eco Cala a matraca, estou de ressaca e já me farto a tua boca e a tua tropa, fucka, não diz nada Fecha a porta, isto é só, nós vamos embora, diz lá o que tens a dizer, motherfucker Parabéns, estúpido, tens uma pistola, das balha de tijos, experimenta dar um na tola A sério, olha-te bem ao esfeio e pensa, metade da tua tropa é fraca e tu não tens cabeça Queres andar no fight, quando o pipo está do teu lado, desganessa-te o lixo, só fumo, deixa-te parvo Achas tensa, não tens certeza do que falas, tens balas, mas falta-te a coragem para dispará-las Cuidado, o diabo está a solta, 3D tem demónios, vossas são tão trolhas que têm medo de vossas escrópitas Não consegues petar, facada no meio de ponta, pés em socos, então cortas os espusos para aliviares um pouco És ridículo, não mereces sequer uma palavra, bandidos que usam mãos para pegar numa arma Se atire pela colatra, faca salta, daqui enquanto dou uma delito ao meu brada 3ª divisão, imensidão, alberca, rap, royal no backup com a máfia, SS, diretamente, zona C, de centro E fica atento, não, não, és lento, não indica-as concebido, só com o funk aqui se encontra Carapalho, para a minha tropa já está à ponta Minha tropa, minha tropa Lico, clico, clico, clac, 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 rap, 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 yeah